O programa Hashtag a Dica está de volta para você. Hoje o nosso entrevistado é o Roberto Barcelos, ele que é agrônomo, consultor de programas de pecuária intensiva e desenvolvimento de marcas de carnes. Conta para a gente, Roberto, qual a sua experiência em programas de certificação da carne. Eu tive a felicidade na minha vida profissional de ter atuado em fazendas de gado de corte, de pecuária intensiva em vários estados do Brasil. Depois eu tive a oportunidade durante cinco anos de ser um dos responsáveis por implementação de programas de carne de qualidade na grande indústria. Eu tive a oportunidade aí nos últimos anos de atuar muito forte na consultoria de abertura de boutiques de carne, de treinamento e consultoria para o varejo tradicional, que ele perdeu aquele cliente para as boutiques de carne, mas agora ele está reconquistando, porque ele está visando uma melhoria dessa matéria-prima e todos nós somos grandes consumidores. A gente sabe as diferenças de uma carne macia, de uma carne dura, de uma carne mais saborosa, de uma carne menos saborosa. Então a minha visão e a minha atuação como consultor, ela se dá em todas essas frentes, às vezes no mesmo dia, porque eu dou consultoria para fazendas, eu dou consultoria para frigoríficos, eu dou consultoria para o varejo, eu tenho marca de carne. Então os objetivos são os mesmos. As características desejadas são as mesmas, independentes da raça. Obviamente a gente tem que perceber qual é a aptidão da raça, quais características, os animais daquela determinada raça têm condição de produzir, direcionar uma seleção específica para atender nichos de mercado e é essa experiência teórica e prática que eu vou trazer para o CENEPOL, para o programa da carne certificada do CENEPOL. É o que? É tentar transformar essa matéria-prima, que ela está cada vez maior e disponível no Brasil, principalmente com a utilização de touros em monta natural, que é um grande diferencial em relação a outras raças europeias. Ajustar na demanda das características desejadas pelo consumidor e o que a gente precisa fazer nesse meio do caminho para transformar essa genética num produto diferenciado. Tem algumas regras, alguns aprendizados práticos ao longo dessa jornada aí de 20 anos profissionais e é isso que eu vou trazer para a associação e para os criadores. E é um projeto mais direcionado, não para o selecionador da genética CENEPOL, mas para o consumidor da genética que utiliza isso dentro do seu sistema de produção de gado comercial. É para esse perfil que serve o programa de qualidade de carne, porque a gente vai buscar uma melhor remuneração para esse produtor e por sua vez ele vai demandar uma genética que vocês produtores e criadores estão desenvolvendo. E isso tudo coordenado pela associação. Então é um projeto que tem que ter várias frentes trabalhadas ao mesmo tempo. E amanhã ou depois vocês vão conseguir identificar a carne certificada da raça CENEPOL na gôndola do supermercado, que nada mais é do que a materialização de todo o trabalho feito ao longo da cadeia. Roberto, pela sua experiência, você conhece algum programa de certificação da carne CENEPOL no mundo? E aqui no Brasil, estaríamos sendo pioneiros? Bom, essa pergunta é uma pergunta que me faz lembrar de uma história muito bacana de uma outra raça, da raça Bonsmara, que eu tive envolvimento direto quando eu atuei com o programa Bonsmara Bife. Na época, um grupo de produtores brasileiros foi convidado para visitar a exposição do Bonsmara na África do Sul. E esse grupo que realmente me contou essa história e isso, para mim, me chamou muito a atenção. Eles chegaram na exposição e não viram os animais. E aí, eles conversando com os técnicos e com a própria associação, eles mostraram a carne. E é, na verdade, o produto final de qualquer seleção genética. Os animais ficam produzindo, os animais ficam nas fazendas. O trabalho que tem que ser mostrado é o trabalho em relação à carne. E, infelizmente, ainda a gente tem um desalinhamento em relação a isso. A gente se preocupa em todas as características produtivas. A gente se preocupa em ganho de peso, peso de desmama, peso a ano, habilidade materna, idade à primeira aparição e etc. São características produtivas. Mas a gente não pensa na qualidade do produto final, carne. E é justamente isso que a gente tem que começar a trazer dentro dos critérios de seleção. Cada vez mais a carne de qualidade vai ocupar um espaço maior, tanto no Brasil quanto no mundo. A demanda por carne de qualidade cresce e é cada vez maior. Então, a gente tem que colocar isso dentro dos nossos programas de seleção. Em relação especificamente à carne certificada de Senepol, honestamente, eu não sei se existe um outro programa no mundo. Mas vocês podem ter certeza que a gente vai pegar exemplos de vários programas no mundo e tentar fazer um dos melhores programas aqui no Brasil. E assim a gente finaliza o programa Hashtag a Dica de hoje. Be editorial. Beata, beata, beata. Beata, beata. Beata, beata. 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 Obrigado.